a respeito do nosso canal, do canal Delegado da Cunha. A gente iniciou um trabalho novo, uma coisa... Qual que era a proposta do canal? Era a gente passar o trabalho da polícia na íntegra. Porque eu tinha um ponto de vista de que pelos veículos de comunicação da TV aberta, a gente mostra sempre o nosso resultado final. Duas pessoas presas e uma não apreendida. Mas toda a dor de cabeça e a dificuldade que nós tivemos até chegar lá, as pessoas não viam. E o canal está com quase 3 milhões de seguidores em um ano. É o maior canal policial do mundo. Que beleza, parabéns. Do mundo hoje em dia, graças a Deus. O senhor... Aí a minha pergunta é... O senhor é a favor do que a gente desenvolveu, da polícia filmar o trabalho dela e expor isso no YouTube? O senhor é a favor de poder mostrar a operação policial? Totalmente. Totalmente, por favor. Eu desenvolvi uns... Olha, é muito chato falar eu, eu, eu não sou distrito de pessoa. Nós fizemos a gravação de um programa chamado Operação de Risco. Que mostrava, era gravado, mas desde a preparação da tropa e tal. No final nós deramos uma cana. A única cana que teve no dia foi eu e ele que deramos num cara que tava... Tava quantos celulares? Treze celulares, nem lembro. Isso começou não crescendo, brother. Quando eu fui pro sétimo, o negócio foi explodindo. Aí é cracolândia todo dia. Aí fomos pra rota, o negócio desenvolveu pra rota. Filmando e divulgando o trabalho. Aí o que acontecia? A imprensa me ligava. Telhada, vai ter operação? Vai ter operação? Os caras ficavam na porta do quartel da Cunha. A hora que as barcas saiam, a imprensa ia atrás. E eu nunca tive... E sabe que tem polícia que tem medo disso. Eu não tenho que ter medo. Medo no quê? Não vou fazer cagada. Mas a minha pergunta é, quando o senhor começou a filmar e mostrar esse trabalho bonito da polícia, teve retaliação também? Não, eu tive alinhamento dos planetas. Alinhamento? Alinhamento dos planetas. Tava eu na rota, o Camilo no comando geral e o Ferra Pinto na secretaria. Então o senhor tinha apoio? Os três pensavam igual. Então nós mostrávamos o serviço das polícias. Não era só da PM, da civil também. Nós mostrávamos. Então esse trabalho foi muito desenvolvido, tanto que se você entrar em outros canais Netflix e tal e pôr lá Operação e Risco... Tá lá, eu já vi vários. Pode ver que tem coisa minha de dez anos atrás e o povo vendo todo dia. Por quê? Porque além de ser um trabalho muito bem feito pela MediaLand, era um trabalho que mostrava a realidade da polícia. Não era aquele trabalho que quando a polícia fazia um negócio, quer ficar tirando o sarro. Era um serviço que mostrava a realidade do policial. O que ele pensa, o que ele passa. E o povo gosta de ver isso. Vídeos filme americano? Qual filme... Qualquer sessão, qualquer seriado de filme americano de polícia, não explode no norte, meu irmão? Estoura. Estoura no norte, que todo mundo quer ver. E aqui a gente não valoriza a polícia. E o pessoal, na época, entendeu esse feeling e começou a gravar e explodiu. Aí o que aconteceu? Começou a aparecer o Coronel Telhada, o Tenente Fulano, o Capitão Ciclano, o Delegado Fucano. Valorização do nosso trabalho. Aí, mas aí começam as dores de corno, né? O que seria isso? Dor de corno é inveja, né? Dor de cotovelo. E aí? Inveja de homem. Aí o cara comecei, esse telhado tá aparecendo muito. Esse tenente tá aparecendo, esse delegado aí começa a arrebentar os caras. Eu não me arrebentaram porque eu fui pra reserva, eu aposentei, porque eu fui obrigado a aposentar por causa da lei. Mas os que ficaram, todos sofreram retaliação. Retaliação? Todos. Sem exceção. Foram proibidos de fazer a operação? Proibido. De trabalhar? Desferido, tirados da rua, se aparecia, não, já mandava informar porque apareceu a cara dele em tal lugar. Eu tenho até hoje, eu tenho uma reunião com o mandante geral que eu vou fazer essa semana. Por que o senhor acha que a instituição tem essa postura? Medo. Do quê? Medo de promover os seus subordinados. Aquele medo que a gente vê em todas as coisas que o brasileiro faz.